Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Um homem identificado como Genivaldo de Jesus Santos, de trinta e oito anos, morreu no começo da tarde desta quarta-feira após reagir a uma abordagem de policiais rodoviários federais no município de Umbaúba, no sul do estado do Sergipe. Um procedimento disciplinar para averiguar a conduta dos policiais envolvidos foi aberto pela Polícia Rodoviária Federal. Populares filmaram toda a ação dos agentes. De acordo com o sobrinho da vítima, Genivaldo foi abordado por agentes enquanto pilotava uma motocicleta. Segundo o sobrinho, mesmo diante de sua tentativa de diálogo, os policiais fizeram o uso de spray de pimenta e o colocaram dentro do porta-malas da viatura. Eles jogaram um tipo de gás dentro da viatura e foram para a delegacia, mas meu tio estava desacordado. Diante disso, os policiais levaram ele para o hospital, mas já era tarde, detalhou o sobrinho. A família informou que registrou um boletim de ocorrência na delegacia da cidade. A Polícia Civil confirmou o registro do caso e a coleta de alguns depoimentos que já foram prestados por familiares e testemunhas na delegacia da cidade. O corpo da vítima deu entrada no Instituto Médico Legal em Aracaju por volta das oito e meia da manhã e o caso vai ser remetido e investigado pela Polícia Federal. Por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que durante uma ação policial realizada na BR-101 no município de Umbaúba, nesta quarta-feira, um homem de 38 anos resistiu ativamente à abordagem de uma equipe da PRF. O texto diz ainda que, em razão de sua agressividade, foram empregadas técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para a contenção da vítima. A nota diz ainda que ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil. No entanto, durante o deslocamento, passou mal, foi socorrido e levado ao hospital, onde, posteriormente, foi atendido e constatado o óbito. A equipe registrou a ocorrência na Polícia Judiciária que irá apurar o caso. A PRF lamentou o ocorrido e informou que foi aberto um procedimento disciplinar para averiguar a conduta dos policiais envolvidos. Radar do Vale Compromisso com a Informação